Nesta quarta-feira, dezenas de servidores da educação, usando faixas, manifestaram em frente à CEVOP, Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. Eles reivindicam uma série de pautas, entre elas, oratividade, reajuste salarial e aumento do vale alimentação, que atualmente custa R$ 420. Os servidores querem o aumento para R$ 670. Ayrton é educador há 12 anos e diz que a situação está insustentável. Infelizmente, a gente teve que voltar à luta novamente, mais uma greve nesse governo, infelizmente. A gente tem muitos direitos e deveres que a Prefeitura está devendo para a gente, então a gente não suporta mais e decidiu apresentar mais uma vez essa greve, que está estendendo até sexta-feira a nossa agenda de greve aí. A nossa luta aqui também vale pela oratividade, pelo piso, por várias pautas que ele não vem pagando para a gente e também o vale alimentação que está defasado com relação à cesta básica, que é de R$ 650. Nossa cesta básica, nosso vale alimentação está abaixo, está de R$ 420. Então ele não altera, não conversa com a gente. Então a gente está fazendo a nossa parte em sala de aula, falta ele fazer a parte dele. Infelizmente, todo mundo é prejudicado nessa ação por causa do prefeito, infelizmente. O Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, através da Coordenação Marabá, encabeça a tentativa de negociações com a gestão municipal. De acordo com a diretoria, a greve, até sexta-feira, com adesão de 20% dos servidores por decisão da Justiça, é resultado do não avanço das pautas dos servidores, junto à gestão pública. Essa greve foi deflagrada na semana passada, acredito que na quarta-feira. Essa greve é uma greve regulamentar, é uma greve que vem seguindo, inclusive um entendimento do Tribunal de Justiça do Estado, que determinou que apenas 20% dos trabalhadores da educação podem participar da greve. Então, hoje, infelizmente, apesar de todas as tentativas de negociação que se deram durante todo o primeiro semestre, o prefeito Tião Miranda não apresentou nenhuma perspectiva de avanço nas pautas de reivindicações que foram encaminhadas para esse gestor desde o começo do seu governo. Então, não é desde o começo do ano, é desde o começo desse governo, que a gente vem dialogando com a categoria, a categoria vem cobrando hora-atividade, a categoria vem cobrando o reajuste do piso, a categoria vem cobrando uma melhoria para o servidor de apoio. Então, somando todos esses fatos ao descontentamento generalizado da nossa categoria, exatamente diante da inércia do prefeito Tião Miranda, a categoria deliberou a iniciar essa greve a partir de hoje, completando 72 horas que nós avisamos o gestor municipal, em momento algum ele nos convocou para uma reunião, em momento algum ele deu uma resposta ao ofício que nós encaminhamos com a pauta. Então, fica claro que essa greve, o único responsável, de fato, é o prefeito Tião Miranda.